Estamos de volta aqui com a Economia e agora, agora falando com a Cláudia Catar, fundadora da Laminaps, engenheira civil, ela que tem um trabalho muito bacana no que diz respeito a startup e eu quero começar esse bloco te perguntando o que é a importância dos investidores, das pessoas que acreditam nas startups, porque quando você apresenta uma ideia e você se apresenta em editais com uma proposta, às vezes é uma proposta apenas, é uma ideia, ela precisa para ser concretizada, ela precisa de passar por várias etapas e só é possível chegar nessas etapas se tiver alguém que acredite naquele projeto. Como é que é isso hoje, as startups, o Brasil está mais aberto para o investimento das startups? Olha, a gente pode falar que hoje startup virou um termo da moda, né? Hoje, todo mundo quer empreender, tanto no Brasil quanto fora e a criação de uma startup hoje, ela precisa de ter um modelo repetível e escalável e que gere um menor custo. Muitas pessoas hoje, elas pensam que startup, ela está mais ligada à área de tecnologia, porque o investimento é menor, o produto que você vai desenvolver vai ter um custo menor em relação a uma construtora, como é o caso da Laminatus. Porque a Laminatus, ela é uma empresa da área da construção civil. Então, nós criamos a startup Laminatus utilizando um modelo da Laminus Engenharia, que já estava no mercado desde 2007. A Laminus, ela sempre utilizou o painel de concreto tradicional, painel modular de concreto em várias obras da construção civil. E em janeiro de 2019, nós criamos esse novo produto e criamos a startup Laminatus, para participar de vários editais de inovação aberta. A startup, ela veio com o objetivo de solucionar um desafio de uma grande empresa, de uma grande indústria. Então, no ano de 2019, como eu falei, nós participamos de vários editais de inovação aberta e testamos os diversos tipos de rejeito. Testamos rejeitos de minério de ferro, rejeito de minério de zinco. Nós fizemos testes nas universidades do Brasil inteiro, testes da UFMG, testes do Instituto Falcon Bowie. E um ponto muito importante, uma startup, ela precisa de saber trabalhar também com a diversidade. Quando nós criamos a startup, nós não imaginávamos que viria a pandemia e que iria impactar no nosso negócio. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, nós participamos durante os anos de 2020 e 2021, investimos em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós ficamos no ano de 2020 e 2021 trabalhando na classificação completa do rejeito de mineração, na formulação de um concreto com rejeito de mineração. Contratamos professores, doutores e pós-doutores da Universidade Federal de Minas Gerais para poder desenvolver esse produto que a gente chama de MVP, que é Mínimo Produto Viável. Então, você cria esse MVP para poder avaliar qual que é o custo daquele produto e o impacto que ele vai gerar naquela indústria. E o curioso, né? 2019 começa, aí 2020 entrou a pandemia do pandemônio. E aí vocês tiveram que se organizar e tudo mais. Mas, estou enganado, mas acabou que a pandemia ajudou. Não dá para falar que a pandemia ajudou em nada, gente, mas o processo da pandemia em que as coisas meio que aquietaram um pouquinho, não a construção civil, a construção civil continuou trabalhando, a indústria não teve nenhuma pausa na indústria brasileira, de uma maneira geral, mas em Minas, por exemplo, não teve pausa. Mas, de certa forma, foi um momento de mais pesquisa, de mais caminho. E vocês agora, para 2022, tem isso já mais elaborado? Já tem fábrica sendo lançada? Quer dizer, de certa forma, esse período da pandemia foi utilizado de maneira assertiva por vocês? Com certeza. Esse período da pandemia, ele veio para a gente repensar no nosso modelo de negócio, né? Com isso, nós criamos um novo plano de negócios para a empresa. Nós investimos na pesquisa e desenvolvimento, na utilização desse painel em diversas aplicabilidades na indústria da construção civil. E também, nós conseguimos vislumbrar qual seria o nosso público-alvo. Porque nós estávamos com o leque mais aberto. Então, esse período veio para a gente amadurecer o negócio, identificar quem seria o público-alvo, quais os impactos ambientais, sociais, tecnológicos, econômicos, o nosso produto iria atrair, né? Quais os impactos que ele iria beneficiar, onde que a gente estaria entrando com esse novo produto no mercado. Então, foi um momento de reinvenção, né? Se reinventar. Quem se reinventou nessa pandemia, eu sei que está acompanhando o nosso programa agora. E, neste momento, eu quero apresentar para vocês a participação da Laminatus na Casa Cor. Vamos acompanhar aqui no canal Viver Brasil. Normalmente, a gente participa da Casa Cor não dos ambientes, né? Mas desses projetos especiais. E é sempre um projeto especial usando um sistema construtivo diferente. Eles tinham que construir uma casa que permaneceria no terreno após o evento da Casa Cor e seria montada em um mês. Então, esse foi o grande desafio. Como fazer uma casa modernista, no padrão das casas da região, com três quartos e sala com três ambientes, etc. E que ficasse num preço razoável. Não é uma casa popular e nem uma casa de milionário. O Laminatus é um sistema de painéis de concreto prefabricado e é usado para inúmeras situações. Fechamento de túnel, contenção, pontes. É impressionante o que se faz com esse produto. Casa de acabamento mais fino é a primeira. A forma de construção no Brasil mudou muito pouco nos últimos 50 anos. A gente continua quebrando as paredes para passar as tubulações, continua rebocando e gastando o desperdício calculado em 30%. A industrialização da construção vem para não só minimizar todo esse desperdício e essa poluição, vamos dizer assim, mas também para abreviar, sobretudo, o preço da construção. Como ela é modulada, ela tem mil configurações. Pode fazer ela mais linear com a gente fez. A gente pode fazer empátio, pode fazer vertical. A gente pode fazer tão prédio com ela. Então, acho que abriu um leque de possibilidades enorme. de projeto, de concepção, nessa filosofia de eficiência, de rapidez de entrega, pouco desperdício. Pois é, eu gostei muito ali do que ele fala, né? De não fazer uma construção, nem uma casa muito sofisticada e nem mesmo uma casa mínima. Então, foi uma busca. Como é que foi esse desafio para vocês? Olha, como eu falei, a Laminos, ela já executou diversos tipos de obras. E com a criação da Laminados, está sendo possível vislumbrar um novo mercado. É um novo nicho de mercado, que é a unidades habitacionais para a população de baixa renda. E também trabalhar no desenvolvimento da infraestrutura das cidades. Porque com o nosso produto, nós podemos construir escolas, creches, postos de saúde, pontes, túneis, viadutos. E também nós podemos construir equipamentos urbanos, pisos rodoviários, pisos permeáveis. Então, a gente pode atender a qualquer nicho de mercado. E com a Laminados, a gente está focando no programa Casa Verde Amarela. Rafa, vamos mostrar essas fotos que a gente separou aqui agora também. Mostrar agora essas fotos que é o pessoal trabalhando ali. Aí está o pessoal fazendo ali a montagem e tudo mais, né? E de alguma forma, aí tem um outro processo. Como é que, de certa forma, eu pedi essas fotos até para a gente falar de um assunto aqui, estamos caminhando para o final, logística, né? Como é que a logística desse resíduo, como se imagina uma construção, se imagina logo no transporte. Como é que funciona? E eu sei que tem uma história muito legal, porque é fácil de montar uma base próxima ali daquela construção, daquele terreno para executar, né? Exatamente. Nós conseguimos montar uma indústria próxima ao local da obra, ou no próprio local da obra. Podemos também criar próximo ao local de barragem. Então, o nosso sistema construtivo, nós utilizamos mesas moldadeiras. Então, a gente fabrica os painéis em cima dessas mesas moldadeiras. E isso torna o nosso produto bem mais eficiente, um processo de construção mais barato, mais ágil, com versatilidade arquitetônica em relação aos modelos tradicionais que foram apresentados ali. Então, a gente consegue hoje construir uma casa de 50 metros quadrados. Nós fabricamos os painéis em três dias e nós montamos essa casa em dois dias com quatro pessoas apenas. Então, esse é o diferencial do nosso sistema construtivo, que é um sistema construtivo industrializado, modular e sustentável. E a nossa fábrica pode ser montada próximo ao local que vai ser executada a obra. Isso não inviabiliza, tanto que nós já executamos obras em diversas regiões do Brasil. A gente pode, de repente, imaginar que esse processo possa ser não industrializado, ou seja, a pessoa que está construindo uma casa pode, daqui a um tempo, fazer um procedimento parecido. A Laminatos pensa nessa possibilidade de atender também o público menor, que não uma grande construtora, ou um grande empreendimento, como uma escola, uma biblioteca, mas fazer casas próprias mesmo das pessoas ali, seja no interior. Porque o que a gente estava, quando a gente olha isso, imagina o quanto que um terreno, nos grandes centros, ele é muito valorizado, super, hiper, mega valorizado. No interior ainda, em determinadas cidades, isso ainda não acontece. Um procedimento desse pode facilitar demais uma obra, né? Demais. Essa pergunta é muito interessante, porque hoje as pessoas que têm nos procurado são pessoas jovens que querem construir aí a sua primeira casa, são pequenas construtoras que trabalham com loteamentos e gostariam de construir um grande volume de unidades habitacionais nesse loteamento. E isso faz com que o nosso produto, ele tenha um diferencial em relação ao processo tradicional de construção, né? Essa questão de construção de unidades habitacionais para população de baixa renda, eu posso te falar hoje que quanto maior a unidade habitacional, mais viável é o nosso sistema construtivo. Então hoje uma casa de 300 metros quadrados, com o nosso sistema construtivo, ela é mais viável do que você utilizar o sistema tradicional de construção. Que legal. Cláudia Catar, fundadora da Laminatos. Cláudia, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente teve a oportunidade de fazer um vídeo, né, ano passado, para a FIENG, mas foi uma coisa muito curtinha. E hoje a gente pôde fazer algo mais detalhado para contar essa história. E eu estou muito curioso de saber os próximos passos. E tendo novidades, conte para a gente aqui. A gente quer saber, entender um pouco mais se essa rede, quem sabe, não vira uma rede maior de uma construção utilizando os rejeitos. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui, fazer parte desse programa. A gente coloca a Laminatos à disposição e faço questão que vocês acompanhem a construção desse protótipo que vai ser executado em Santa Luzia. Vai ser a nossa primeira obra utilizando o painel modular com rejeito de mineração. Vamos acompanhar, sim. E o nosso programa vai ficando por aqui. Agradeço demais a você que chegou até aqui. Se você chegou nesse vídeo no finalzinho, vou te contar uma novidade. Você não sabe ainda? Pois é, o canal do YouTube, o canal Viver Brasil, você consegue acessar esse programa na íntegra. Inclusive, se você está recebendo esse vídeo, alguém mandou pelo celular, pelo computador, compartilhe para mais pessoas. E acessou o canal Viver Brasil no YouTube? Se inscreva e também ative o sininho. Além do Claro Net, a gente está com tudo no YouTube e contando com você, com a sua inscrição e ativando o sininho também para saber de todas as novidades. Um abraço, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.